Olá amigos, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei a divisão de 114 por 8. Se você apoia essa iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nessa divisão, 114 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 8 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 8 partes iguais. Começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo, como 1 é menor que 8, ainda não começo, pego mais um algarismo, formou-se 11. 11 é maior que 8 e já dá para começar numa boa. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 8 dá pertinho de 11 sem passar? Veja que 2 vezes 8 é 16 que passa, então o número procurado é o 1. Escrevo 1 no quociente, 1 vezes 8 é apenas 8, eu escrevo aqui, realizo então uma subtração. 11 menos 8 é igual a 3. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso esse 4 aí, e formou-se agora o número 34 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 8 dá pertinho de 34 sem passar? 5 vezes 8 é 40 que passa, então o número procurado é o 4. 4 vezes 8 é apenas 32. Eu escrevo bem aqui e realizo então uma subtração. 34 menos 32 é igual a 2. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não temos algarismos visíveis para baixar, isso significa que nessa divisão o quociente inteiro é 14, eu vou anotar bem aqui, e o resto é 2. Por exemplo, se você quiser dividir 114 livros igualmente entre 8 escolas, cada escola recebe 14 livros e há uma sobra de 2 livros. Se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um valor igual ao dividendo se a divisão tiver sido feita corretamente. Estou dizendo para você que o dividendo é sempre igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. Agora, se você quiser continuar com a divisão, não tem problema. Basta colocar a vírgula aqui no quociente. Como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o zero, formou-se agora o número 20, e eu faço a perguntinha normalmente. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 8 dá pertinho de 20 sem passar. Veja que 3 vezes 8 é 24 que passa, então o número procurado é o 2. 2 vezes 8 é apenas 16. Escrevo 2 no quociente. 2 vezes 8 é 16, eu escrevo bem aqui, e realizo então uma subtração. 20 menos 16 é igual a 4. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não tem algarismo visível para baixar aqui, eu já coloquei a vírgula, eu baixo o zero. Formou-se 40. Aí é só fazer a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 8 dá pertinho de 40 sem passar. Professor, pode dar igual a 40? Pode, só não pode passar. Então o número procurado é o 5. Escrevo 5 no quociente. 5 vezes 8 é igual a 40, eu escrevo bem aqui. Realizo então uma subtração. 40 menos 40 é zero. Como não temos algarismos visíveis para baixar, como não sobrou nada, acabou o quociente exato da divisão de 114 por 8 é 14,25. Eu vou anotar bem aqui, pois a gente pode fazer referência ao quociente exato de uma divisão, escrevendo essa divisão na forma de fração. Então 114 e oitavos é igual a 14,25. Por exemplo, se você quiser dividir 114 reais igualmente entre 8 pessoas, cada uma recebe 14,25 reais. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe aquele comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. Se você é fera mesmo e quer continuar praticando, pause o vídeo agora. Tente fazer essa divisão, deixe um comentário com o resultado que você encontrar, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus